Nós viemos aqui na Praça Arquimedes da Silva em agosto de 2018 para discutir um pouquinho o bairro. A gente gostaria de mostrar para vocês como foi tudo isso. Nós estamos aqui na Praça Arquimedes num evento que foi realizado para se discutir a Praça. Eu sou morador aqui do entorno da Praça e quando eu admirava e sempre contemplava muito, gostava muito da Praça e da árvore, claro, que estava aqui da paineira. Quando ela morreu, a primeira coisa que a gente pensou é e agora? O que a gente vai fazer aqui? Como é que a gente pode ajudar? O que a gente vai mobilizar para poder recuperar o charme e o agradável que é esse entorno e essa praça aqui? E aí surgiu a ideia de fazer algo que envolvesse a comunidade que convive por aqui, de modo a mobilizar todos e ter uma solução que seja de agrado de todos e, portanto, mantida, sustentada e suportada por todos aqueles que gostam daqui e convivem com esse espaço. Um local de fundamental importância para o nosso bairro, então resolvemos fazer esse encontro para catalisar ações e moradores da região que queiram discutir um futuro melhor para o nosso bairro. A cidade é que faz, eu acho, que as pessoas usarem, tanto os idosos, quanto as crianças, quanto os jovens que vão passar por aqui. Então, assim, para mim é tentar entender, apasionar essa diversidade. Claro que a gente tinha uma paneira no centro e tudo girava ao redor dela, mas ela se transformou no nome. Foi uma atitude bem legal. O fato de ter, o fato trágico de ter saído a árvore, eu acho que nos acordou, nos mobilizou e eu acho que a gente tem que fazer desse episódio uma oportunidade, uma oportunidade de criar um novo espaço e não só esse espaço aqui, né? Arrumar esse espaço, tornar esse espaço aqui agradável e um espaço de convivência, mas usar isso aqui para um movimento que vai crescer e vai melhorar o nosso bairro todo. Tem que pensar um adensamento para ter sombra, a questão da iluminação é fundamental e trazer contos de energia elétrica para a gente poder fazer esses eventos aqui. Então a gente quer trazer alguém para tocar, um conjunto, tudo baixo, viu gente? Nada música alta, não se preocupe. Não importa qual seja o produto, mas todos serão as coisas mais importantes. A flor é bonito, então arbusto com flor é bacana. Algumas árvores que vão dar flores, vão dar algumas sombras, vão subir mais como os IPs, são interessantes, tem IP de três cores, né? Um evento triste para a gente, que foi a morte e a extração, a retirada da árvore, acaba se convertendo num processo catalisador de união desse grupo. E eu acho que vai agregar ainda bastante gente para os que estão aqui. Bom, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar conhecendo os meus vizinhos, conhecendo a personalidade deles, cada um se coloca de uma maneira diferente, todo mundo querendo a mesma coisa, que é ocupar a praça, ocupar a rua. E eu acho que isso vai ser muito importante, não só para o lugar, porque a gente vai recuperar, vai cuidar das árvores, como também para o relacionamento entre as pessoas. A gente fica mais humano, a cidade vai ficando mais humana. Obrigado. Obrigado.